Vale a pena, lembra, a fim do fluxo É o gelado na batida Tira na vida o jato, partiu pro shopping Recife Prazer é o mais escama, um aloqueiro chique Nunca vai me ver só, do lado de verdade Vão pra fazer história, eu não tô de passagem Hoje eu vou pra serra, todo trajadão de Nike De reneguei, de branca, as pirão e na micro de Nike É hora de ir embora, elas sabem que tem carona Só pra entrar no carro, as tretinas que é safadona Boca na piroca, bunda no volante Hotel de piranha, é carro de traficante Motel de piranha, é carro de traficante É hora de ir embora, elas sabem que tem carona Só pra entrar no carro, as tretinas que é safadona Hoje eu vou pra serra, todo trajadão de Nike De reneguei, de branca, as pirão e a micro de Nike Boca na piroca, bunda no volante Hotel de piranha, é carro de traficante Boca na piroca, bunda no volante Hotel de piranha, é carro de traficante Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Fazer o encontro de MCs, você sou com a mulherada Tira na vida o jato, partiu pro shopping Recife Prazer umas escamas, uma louqueiro chique Nunca vai me ver só, do lado de verdade Vão pra fazer história, eu não tô do passagem Hoje eu vou pra serra, todo trajadão de Nike De reneguei, de branca, as pirão e a micro de Nike De reneguei, de branca, as pirão e a micro de Nike Boca na piroca, bunda no volante Hotel de piranha, é carro de traficante Boca na piroca, bunda no volante Hotel de piranha, é carro de traficante Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Fazer o encontro de MCs, você sou com a mulherada